Música Olá, Eduardo Guilherme, tudo bem? Vitor Hugo, mais um sábado aí Bom, hoje, né, infelizmente no final de semana passado eu tive que acabar viajando Então não pude postar aí pra vocês Já era um tópico que eu ia fazer, naquele dia Eu pensei em postar isso escrito Mas eu não quis postar escrito Então o que acontece? Vídeo a gente consegue explicar melhor, né? Então, bom, hoje o assunto é um pouquinho diferente, tá? Eu vou falar uma coisa que gera muitas dúvidas Obrigado ao pessoal que me mandou e-mail, tá? Eu estive olhando essa semana, agradeço a cada um de vocês Por terem dado as dicas lá de melhoras, as sugestões que vocês querem E de alguns e-mails que eu recebi Boa parte foi perguntando de armazenamento, né? Como estocar os meus fumos Então hoje eu vim falar rapidinho pra vocês aqui Dar uma pincelada rápida nisso aí O que que... Assim, o pouco conhecimento que eu tenho nessa área Tô fazendo nesse cantinho aqui Porque como minha namorada não tá aqui hoje Então eu tô tendo que colocar a câmera Mas enfim, não impede nada de vocês verem O que que eu tenho aqui? Eu tenho, talvez, o que seja mais conhecido pra todos, tá? Eu tenho aqui uma embalagem da Roca Fina Um Tangiers daquele container lá Que vende no Alex Esse daqui Tenho um pote da Fantasia A caixinha normal, aberta já E um pote comum de um supermercado Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de cada um O que que acontece, pessoal? Basicamente Vamos falar das marcas importadas Depois eu trago pro nacional Que assim a gente se situa melhor Então assim A Tangiers, pra quem não conhece Ela vem numa embalagem de plástico, a vácuo Quem já pôde ver a review aí Uma das últimas reviews do Gregoraz Ele faz aquela aclimatização instantânea Então você pode ver aquele pacote que vem Esse Tangiers Então, independente da linha Ele vem na mesma embalagem Sem pra vácuo e tudo mais Só que o Alex Ele vende esse tipo de pote aqui Que ele fala que é o most recommended O mais recomendado aí Pra guardar o Tangiers Na minha opinião Isso substitui só um outro Tupperware E tem mais Eu vou dizer Esse daqui Às vezes há um problema Que nem eu vou dizer aqui pra vocês A vedação dele não é muito boa Tá? Então, por exemplo Aqui você pode ver Às vezes que isso daqui Esse via torto Como já aconteceu Então a hora que você tampa Fica entrada de ar Isso com o tempo é prejudicial Pra quem vai ressecar seu fumo Por mais que Em contato com o ar E tudo mais O Tangiers Climatize E crie melasso Enfim Tudo isso Você acaba tendo com o tempo Pelo menos eu percebi isso nos meus Porque tem um pote desse daqui Que não tá vedando legal Que acontece isso Acontece justamente Do fumo ficar um pouco seco Ficou velho Né? Então, bom Isso é o que eu tenho pra dizer Desse pote aqui Quem quiser comprar Eu recomendo Mas Você vai ter a dor de cabeça De importar isso daqui Senão que você pode comprar Isso aqui no mercado Ele cobra Um dólar Se não me engano Dois dólares Não sei quanto que tá isso hoje Enfim Não vale a pena Eu Na minha opinião Eu só peguei Porque como eu já comprei Os Tangiers Isso vinha junto Então eu deixei Fantasia Fantasia eu creio que todo mundo conhece Tá? Ela tem na embalagem Assim também Mas ela vem num saquinho Do tipo Ziploc E o que acontece? O pote da Franteja É um dos melhores Assim Que eu digo Que vem com fumo Que dá pra você confiar O que acontece? Ele é aberto Ele tem aqui Como se fosse um papel laminado Então ele cria uma vedação Bem legal Só que Ela é de plástico Tá? Essa embalagem Plástico preto Então qual que é o legal Dessa embalagem da Franteja? Esse papel metalizado aqui Ele sela muito bem O pote Então O segredo tá em você Apertar um pouco Não digo que é necessário Você apertar Até Rachar a tampa Não precisa disso Só que você tem que apertar Até o momento que a rosca Não ande mais Porque o que acontece? Se ela ficar virada Ela vai vazar Então você tem que manter Ela bem apertada E eu Mesmo que eu aperte Eu não costumo Deixar ela deitada Eu não gosto de fazer isso Já houve vazamento De melaço Já outras vezes Então eu sempre carrego em pé Mas desde que eu comprei Tem vários meses O melaço Tá preservado intacto O fumo não ressecou Não alterou o gosto Então Se fosse pra eleger A melhor embalagem Eu elegeria Essa daqui Da Fantasia Que pra mim É a top Quem não tem condição De comprar a Fantasia A gente vai falar daqui a pouco Dos potes Então Falei da Fantasia Também pra vocês Vamos falar agora Dessas marcas Que vem em embalagens metálicas A gente tinha aí A Social Smoke Mudou recentemente De metálico pra plástico Mas era Metálica também A Ruka Fina E a Stardust Que vem nessas latas O que que acontece? Pessoal Todas elas Vem com Uma embalagem plástica Dentro Mas de qualquer jeito Você não tem Tá Essa Olha aqui Tá vendo? Ó Tudo vazado Aqui Então o que que acontece? Essa Essa Embalagem aqui Da Ruka Fina Ela vem com Este saquinho Aqui Porque assim ó Eu não Não recomendo Tá Guardar o fumo Em contato Com o Com o Metal direto Pode ser por alteração De gosto Enfim Porque metal Varia muito A temperatura também Eu creio que pode Estar prejudicando O fumo Deixa eu só limpar aqui Então Não Não recomendo O contato Com o metal Então você pode Estar passando Para esse É Para essa Embalagem aqui Que é Essa Esse saquinho Que vem junto Da Ruka Fina Também Só ficar atento Para fechar bem Tá E qual que é o problema Aqui? Por que que vazou Todo esse melaço? Esse Esse saquinho aqui Outras pessoas Quando foram ver O fumo Acaba deixando assim E quando ela vai tampar Mastiga esse plástico Aqui Então fez vários furos Ele vazou Enfim Ficou uma bosta Essa embalagem Não recomendo Deixar aqui Eu vacilei Devia ter colocado Num pote Mas enfim Acabou ficando assim Então Essa daqui Seria uma das piores Embalagens Tá Ela é bonita Ela é bem estilizada É tudo Mas Funcionalidade zero Na minha opinião Claro E Vamos falar agora Do que a gente tem aqui Tá Esse Esse overview Que eu passei Dessas embalagens Foi pra vocês terem Mais ou menos Uma noção Do que De como a gente estoca Então Eu vou dizer Fumos que eu não fumo Constantemente Por exemplo Eu abri esse misumento Misumento eu uso Só pra misturas Tá Então Que nem É um fumo que eu pego Eu guardo ele Dessa maneira Eu uso Embalo ele bem Aqui dentro Tá Eu faço novamente Coloco Dou uma voltinha Deixo o lado aberto Pra cima Coloco e fecho E mantenho a caixa em pé Porque se eu deitar Ela vai vazar Tá Como se não sei se vai dar Pra vocês verem Mas aqui já tá Já vazou um pouquinho Então assim A caixinha Não é o melhor Meio pra se guardar Mas preserva bem o fumo Sendo que 50 gramas Você não vai demorar Muito pra fumar Então é legal Tá Tá guardando aí E os potes de supermercado Aqui eu fiz um A coco jumbo caseira Né Mas que nem Essa marca Eu achei uma marca Muito legal Tá Eu me adaptei bastante Com essa marca Ela chama método Eu paguei 2 reais Nesse pote E Assim Esses potes Basta que vede bem É só você procurar Depois você aperta ele Se eu apertar Quer ver Eu vou Eu vou tentar mostrar Pra você Aqui Ó Ele tá Pra você ver como ele veda bem Se eu apertar Tá vendo ó Ele dá esse estralo Porque ele veda bem Então ele Levanta até a tampa Lá dentro Com a pressão que cria Então vale a pena Você tá passando pra cá Esses fumos que você compra mais Porque por exemplo Eu compro Quando eu faço minhas misturas Eu compro no mínimo 400 gramas Então não dá pra deixar Na caixinha Então passar pro pote É legal É Bom Basicamente é isso Tá Eu queria trazer pra vocês Essa coisa A galera me perguntou bastante Via e-mail E Bom Considerações Acho que o único mito Que a gente tem que tirar Essa coisa de guardar na geladeira Eu nunca guardei Nunca precisei guardar na geladeira Nada Pra mim isso é mito Tá Se vocês guardam De vocês na geladeira Tirem Porque isso daí Só dá confusão E os pais reclamam De De coisa no freezer Fica cheirando outras coisas Enfim É Freezer não Perdão Geladeira Então Não é necessário Tá Eu queria trazer pra vocês aí Espero que Vocês Tenham gostado Qualquer pergunta Meu e-mail tá lá Tem aqui os comentários Do post Mas é isso galera É basicamente O que vocês precisavam saber De embalagem Acho que eu passei aí Um basicão pra vocês É Dúvidas, críticas, sugestões Vitorugo ArrobaBlogDoArguile.com.br Pode mandar lá Um O que vocês quiserem Pedindo auxílio Enfim E é isso pessoal Então Agradeço aí Vocês Tá Espero que vocês tenham gostado E A gente se vê Na próxima review Até mais Tchau, tchau